O nosso apanhadão do Yoga primeiro tem dois lados, ok? Um lado que é voltado a você principalmente acelerar o fluxo do prana dentro do teu sistema E ele via de regra vai ser feito para, na linguagem do Ayurveda, tratar a cafa, ok? Mas você vai poder ter na Dishodhana também nesse sentido Você vai poder ter o Ujjayi nesse sentido, por exemplo Tem o Ujjayi que eu vou passando para o lado do passo, que é mais ou menos assim Esse é um Ujjayi que está lá naquele vídeo do sério do Vassantulado e tal Ele é um que vai ter esse efeito de purgação E ele vai ter a característica de via de regra do Atakafa Ele vai aumentar a pressão arterial O Kapalabhati e a Básfrica Até soltou um pouco aqui O Kapalabhati e a Básfrica, eles são dois pranayamas Que eles aceleram muito o fluxo do prana Mesmo que você faça a Básfrica devagarzinho Ou que você faça a Básfrica lá do hipertenso Do geriáfico que eu chamo Eles são pranayamas que dificilmente você vai conseguir fazer eles Sem aumentar o fluxo de prana A intensidade da velocidade da hélice do prana dentro da gente Ok? O Nauli Você também pode ter esse efeito Mas o Agnesara, a princípio Ele não é para ser Uma coisa para aumentar o fluxo do prana Assim, dessa forma A gente poderia dizer que existem pranayamas catabólicos Que ajudam a pessoa a diminuir tecido Ajudam a pessoa a emagrecer Ajudam a pessoa a desobstruir Ajudam a pessoa a purgar Ajudam a pessoa a fazer o que é chamado de Shodhana Ok? Purificação Certo? Esses pranayamas Eles são mais perigosos Em um certo sentido Porque eles têm mais contra-indicações Esses pranayamas Uma gestante Nunca vai poder fazer Quer dizer Não sobre uma recomendação eofênica Se ela vai fazer ou não Uma outra questão Mas Como na gestação A gente não vai poder recomendar ela E alguns deles Inclusive na menstruação Também não vão ser recomendados Ok? Cada pessoa que você perguntar Vai falar uma coisa diferente Sobre o pranayama Na menstruação Mas Na gestação Há uma convergência maior de opiniões Ok? Então mesmo que você fala Sun Kapalapati Suavizão Ele ainda assim Vai ter uma característica De aumentar a intensidade Do fluxo do prano Dentro do teu sistema Ok? Eles no Ayurveda No geral Vão ser utilizados Para tratar Kafa Ou para desobstruir o sistema E em programas De Pantyakarma Etc E tal Eles vão ter Grande valor Ok? Mas no geral Quase tudo Que trata Kafa Tende a gravar Vata Isso Via de regra É uma verdade Ok? Ok? Muito bem Então esse a gente poderia chamar De ramo catabólico Do Dos pranayamas Pega lá na biblioteca Por favor Aqueles livros de Yoga 1 Que é Kriya, pranayama, banda Etc Daquela série Laranja e tal Ele deve ser laranja E é outro setor Que é bem importante É o setor mais nutritivo Dos pranayamas Que no geral Vão ser muito benéficos Para Vata e para Pita Dado que Vata e Pita Têm estruturas mais catabólicas Pranayamas mais anabólicos Vamos chamar assim Vão ser mais bem vindos Para desequilíbrios Dessas coisas E dada que Kaafa tem uma estrutura Mais anabólica Para termos mais catabólicos Vão ser Mais recomendados Para esses Para essas perturbações Para esses desequilíbrios Ok? Outra curiosidade A Bástrica Qual a intenção de fazer Com a associação dos braços? Então É Eu aprendi Essa Bástrica Nos cursos da Arte de V Que eu faço O Sudarshan Kri E Uma das técnicas Utilizadas É essa No processo desse Kri A Bástrica Você vai ver Várias formas De se fazer Da mesma forma Que você vai ver Natchovi não fazendo assim Natchovi não fazendo assim Natchovi não fazendo assim Todas delas Geram efeitos diferentes Até hoje Eu nunca vi Uma Bástrica Mais efetiva Do que essa De Levantando os braços E abaixando Sentado naquela Postura do diamante Do samurai Então respondendo A Bástrica Feita com os braços Ela consegue comprimir A base do pulmão Com mais eficiência Que é A grande Proposta De desintoxicação Tem esse Livrinho Assim ó Pequenininho Olha de lado Que é O principal livro Dessa coleção Ele se chama Yoga e Kriya Do Swami Sarasvati Satyananda Sarasvati Um sistemático Curso Nas antigas técnicas Tântricas De Yoga e Kriya A gente no ocidente Associa muito A palavra Yoga Que tantra A Sexo Etc e tal Mas tantra É algo Peitual Aquilo E Qualquer Ciência Qualquer Ferramenta Qualquer Método Entre aspas Vai ser utilizada Essa palavra Tântra Também Ok Bem Sistemático Então se você quiser Comprar um livro Sobre Pranayama E tal Esse é um bom livro Para Estudar E meio que foi desmembrado Em vários livros menores As pessoas olhavam Essa bíblia E falavam É Acho que eu não cheguei Nesse ponto Bom Então voltando Aos Pranayamas Mais anabólicos Mais voltados A distúrbios De Vata e Pita Grosso mal Um que é Muito importante É o Natchodhana Vocês já viram Eu falando de Natchodhana Para tudo quanto é campo Tem Natchodhana Um, dois, três e quatro Quatro ainda não tem Mas algum dia a gente chega lá É Natchodhana Ele talvez Seja o melhor Pranayama de todos Porque cara Aquilo faz Mágica Por ele trabalhar Tanto a narina esquerda Quanto a narina direita A gente poderia dizer Que todo o Rata Yoga Está sintetizado No Natchodhana E tal Só que isso envolve Você fazer 5, 10, 15, 20 minutos Depois do dia Que você fizer 10 minutos de Natchodhana E você ficar triste Que acabou os 10 minutos Significa que Teu Yoga Está Ficando Sólido Assim Está ficando Consistente Às vezes Às vezes você fica lá Eu já só vou fazer Natchodhana E você fica lá Que maravilha E tal Mas Natchodhana Principalmente para a galera Que está com o Vata Fora Dá a caixinha Às vezes Não dá É muita narina É muito dedo É muito esquerda Direita Para Cara É muita coisa Tendo dois lados Um monte de dedo E tal O Bramari É uma boa Forma de Dar conta Desse Vata Muito louco E propita também Ok Irritação Assim O Bramari Funciona Muito bem Eu faço um desafio Namaste A vocês Faz O Bramari 10 vezes Num dia que você estiver irritado E vê se você continua irritado Da forma como essa Não Fica Então para a galera Muito irritadiça Muito pé da vida Etc Faça 10 Bramari Por dia Ok O teu pita vai agradecer Ah E teu cabelo vai parar de cair Ficar calvo Ficar grisalho Também Certo A galera aí que fica fritando O da abelha Exatamente Aí tem aqueles Bramari Que você faz com modrato Também São mais avançados Mas numa boa Só aquele zumbido da abelha Já ajuda bastante Se quiser Faz apertando E soltando Uma boa forma De você ir dormir É você Deitado na cama Você fica fazendo Faz isso algumas vezes E depois faz a respiração de ar A respiração de ar Ela naturalmente Induz a um estado De relaxamento De presença Ok Um pranayama Que pode ser Tanto pro lado A Quanto o lado B É o ojai Se você faz ele Naquela forma Que eu mostrei Aí você levanta o braço Tem que ser o direito O esquerdo Esquenta muito O sistema Ele já vai mais Para uma coisa Anticafa Tinha Quando a gente Foi fazer o curso De psicologia Lá em Rishikesh Cinco da manhã Num frio da P A gente ficava fazendo Esse pranayama Para aquecer Mas O Agni Sara O Agni Sara Na vida do Vata Gente Não tem pranayama Melhor para ajeitar A forma do Vata O Agni Sara Ele é uma forma Que parece O Kapalabhati Mas ele não é Ele parece O Nauli Mas ele não é Ele fica Meio que nos dois Ok Entre os dois E ele ajuda você A estimular O Samanavai Estimular O teu Vata A ficar na barriga Não estar querendo Estar lá no pranavai Na cabeça Não querer estar Não via navai Querendo sair dele Correndo Etc Então Para uma pessoa Que tem problemas De Vata Você pode dizer Que esse é um kit básico De pranayama É na Chodna E Agni Sara Para uma pessoa Que tem problemas De pita O kit base É o Brahmari E o Que também é um ótimo Para os escritores Nossa Evita muitos assassinatos E o Proscafas O Kapalabhati E o Bástrica Ok Uma das formas Que eu faço Kapalabhati e Bástrica É quando eu estou Encafifada E funciona muito bem Eu acho que isso Eu não ficava Lendo em nenhum vídeo É assim Eu faço Sei lá Mais 20 de Bástrica E aí depois faço 20, 30, 40, 50 De Kapalabhati E não conto Eu vejo o corpo aquecer Aí eu paro Descanso um pouco Aí repito esse ciclo Duas, três vezes O Kapalabhati E o Bástrica E nós podem ser Digamos assim Entrelaçados É uma boa Ok? Funciona bem Para caramba Nesse sentido Agora O Supremo Pranayama Para o Intichino É o Nauli Certo? Então O Vata O Pranayama É a melhor medicina Para Vata Junto do Mamp Porque às vezes Aí toma erva E o negócio Tipo Joga ele Para fora da caixinha Às vezes O Kafa demora muito A sentir os Pranayamas E tal Mas Vata Gente É assim Faço Pranayama Logo existo Certo? Esse é o lema Do Vata Porque senão Cara É muita energia Difusa E o Pranayama Ajuda a ter Convergência Do Prana Do sistema Esses três Pranayamas O Nathodhana Para o Pranavai O Agnissara Para o Samanavai E o Como é que é o nome dele? A Nauli Para o Apana Mantenha assim A base Do Vata Funcionando bem A base A Bástrica funciona Para o Viano A Bástrica O Vata Pode fazer A Bástrica O Pita Pode fazer Tem algumas variações Disso Mas Eu considero A Bástrica O melhor Pranayama Tipo Fecha o olho E manda para a pessoa Que no geral Ajuda A não ser que ela tenha Pressão alta Ok? Ou que ela esteja gestante Gestante também não pode fazer Essa Bástrica não A Bástrica De gestante E o de pressão alta Você já só levanta A ponta do nariz E faz assim E faz em um suave Não precisa fazer Um tão potente E o Jai Simula o Udana Então para cada um Dos vaios É isso Pranavayo É o Natshodana O Danavayo É o Jai O Samanavayo É o Agnesara O Kapalabati Desculpa O Abástrica Para o Vianavayo E o Nauri Para o Apanavayo Todas as formas De corrigir Os cinco vaios Você tem um Pranayama Para cada um deles É claro que tem Outros Pranayamas Tem Pranayama Para Kase Tem outro Gid Esse eu chamo Da brisa Pranayama Da brisa Você pega Algum mantra Que você gosta Classicamente O Rarion É usado Para isso E Quando você está Precisando Estimular o sentimento De devoção E de entrega Faz esse Pranayama Isso é muito bom Para os espíritos E aí você fica aqui Chapadão Aí você vai voltando Assim meio bom Até aqui de volta Aí dá um tempo E faz outro Rarion Cara Deixa muito chapado Esse problema É muito gostoso Ok Apanhadão Feito Deu uma costurada Aí Naquela quantidade De vídeo De Pranayama Sim